E aí galera, vou postar pra vocês aí mais um Jutsu Esse daqui é o Deidara C2 Que é o Jutsu do Dragão de Deidara É uma segunda versão aí que eu vou postar pra vocês Feito por Madara Angara Se eu não... Se eu acho que é assim que se fala né Madara Angara Esse aqui é o Jutsu do Dragão de Deidara Eu já tinha postado um aí Esse aqui é uma outra versão E os comandos são o seguinte aí Após vocês instalarem tudo bonitinho que vai vir Vocês apertam a tecla P e N Então vamos fazer aqui ó P e N E você já vai aparecer em cima do Dragão de Deidara Aperta F ou Enter e ele sai de cima P e N Podem ver aí que aparece até o desenho do Dragão Foi adicionado E esse áudio aí dessa risada também é diferente Agora o CJ tá em cima do Dragão Esse aqui tá bem mais... Tá bem mais feitinho aí Tá mais completinho Bacaninha Os comandos é... O W ele desce S sobe A esquerda D direita O Caps Lock Caps Lock Ou... 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 Freiam Ele para no A aí ó Se eu apertar W Ele fica retinho pra frente ó Controla pro lado e pro outro E... Pra ir pra frente é a barra de espaço aí Space Space Ele... Vai pra frente E tá aí E F Sai Beleza então pessoal Então fui